pegar o carregador, que o celular tá arreando totalmente. É muito bom esse diálogo, né? E o que Mirtes, né, tava falando aí, eu me lembrei de um sociodrama que eu participei, onde a mulher, o homem dizia assim, o homem dizia, não esqueça que eu sou a cabeça da família. Aí a mulher dizia, é, você é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Segura a cabeça, né? A voz não tá boa pra cantar, não. Quer dizer, nunca foi um vozeirão, mas eu me lembrei com esse diálogo, essas palestras aí que tá, de vocês aí, uma, uma estrofe que eu fiz pra minha filha, né, que aqui eu fiz música pras minhas filhas, fiz pra pra quando elas se casaram, tem, eu sempre gosto de animar, fecha com a música nova que eu faço, né? Então, eu disse o seguinte, né, uma das estrofas é essa que faz. Quando a vida lhe mostrar no dia a dia, desamor e antipatia, não se deixe amedrontar, você é brilho, fé, coragem e bonança, leve a todos esperança, faça o mundo melhorar. Não esqueça do amor que lhe ensinamos e das coisas que falamos lá na mesa do jantar. aí, prossegue, né? Aí, prossegue, né? Belíssima, letra e música. Muito obrigado. Boa noite aí pra vocês. Parece até que eu já ouvi por aí, né? Obrigado. Nelson. Ah, estamos chegando ao final do nosso encontro e só pra citar aqui o que o Quenzeiro falou, que a gente tem que prestar atenção nas coisas do universo e naquilo que o Julio Mato também falou, essa distância de galáxias. Dizem que são mais de 200 bilhões de galáxias. E galáxias é um negócio tão grande que se você entrasse numa máquina do tempo e teu corpo fosse capaz de resistir a uma viagem à velocidade da luz, você não atravessaria uma galáxia em menos de mil anos-luz. Então, se um ser de outra galáxia, jamais poderá visitar um ser de outra galáxia. Porque não daria tempo. Não daria tempo. Mas a gente pensar que está só no universo eu acho que é muito egoísmo. Bom, a respeito do que o Quenzeiro falou, prestar atenção, eu tenho observado um negócio que nosso período frio aqui, daquele friozinho da noite, que nosso período frio aqui não tem período frio. À noite, durante um determinado período, que é de maio a agosto, à noite fica mais frio, mais fresco. Eu tenho observado, dos últimos anos para cá, que cada vez esse período frio está chegando um pouco mais tarde e terminando um pouco mais tarde. Tenho observado que o período chuvoso está chegando também um pouco mais tarde e terminando um pouco mais tarde. O vento, que é o que eu chamo, eu vou chamar com meus amigos aqui do interior, de vento de secar lagoa, vento de secar riacho, porque entra a estiagem. Para quem mora aí no sul, no sudeste, leva 20 dias, 20 dias, viu, doutor Ricardo? 20 dias de falta de chuva aí é uma seca. Nós suportamos aqui, tranquilamente, quatro meses sem cair um pingo d'água. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas quando termina o período de chuva, que chegam esses ventos, aumenta a temperatura e chegam esses ventos para secar, aqueles locais, aqueles bachões, secam mesmo, evapora e o vento leva. Então, esse processo é muito rápido. Então, esses ventos, que era para começar a ter chegado em junho, julho, estão chegando agora, em agosto. Estamos finalizando agosto. Já estamos finalizando agosto. Então, só um instantinho aí. Minha filha liga, desliga ali a água. Vou lá já já. E aí, a homenagem que eu faço às mulheres hoje, em dois momentos. Eu acabei de passar, porque a gente não tem mais grupo, mas acabei de passar um vídeo de WhatsApp, depois ele manda para vocês, se assim for, do desejo de vocês. a minha tia, irmã da minha mãe, 91 anos, comandando agora, antes de ontem, uma farinhada. Uma farinhada. Está lá. Boa parte dos filhos, boa parte dos 16 filhos dela, está lá. Boa parte dos genros, nora, netos, estão lá. Em um ambiente simples, uma casa de fazer farinha, e eles fazendo beiju. Eu acabei de receber esse vídeo aqui. Eu acho interessante. Ela, 91 anos, comandando todo mundo, ela fazendo beiju, ela prova, ela vê quem está fazendo a massa, vê quem está fazendo ali o complemento da massa, que é o coco ralado, que é o sal, que é o leite. Ela está vendo tudo isso, brigando com todo mundo, perguntando se já comeu, se não já comeu. Ela comanda todo mundo, de fato, com muita energia. Muita energia. Agora mesmo, na festa de 91 anos dela, ela estava dançando aquela música lá, bate, enrola, dá de ladinho, não sei o quê. Ela com os filhos, com o neto, com o jovem, com os bisnetos, ela tem 80 e tantos netos, 40 e tantos bisnetos, tataranetos, tudo ela já tem. Então, a minha homenagem é com duas mulheres, ela, minha tia, tia Bidroca, e hoje, como eu estava servindo de guia turístico para aqueles garotos, lá no alzoléu, lá do Bacelá, tinha a lápide lá da dona Dalva. A dona Dalva foi prefeita de cujo neto nos anos 40, aos 21 anos de idade, e ela botava uma calça, que era ridículo uma mulher vestir calça, não podia, mas ela podia porque ela era filha do cara mais poderoso do município, do Duque, então, ela vestia uma calça, montava num cavalo e vinha para a prefeitura, vinha para a cidade. Aquilo, as outras famílias, as outras pessoas achavam um escândalo, uma mulher vestida de calça, com o pé na bota e montada num cavalo. Queria ser homem essa mulher. Na constituinte aqui do Maranhão, primeira deputada do Maranhão, em 1941, 42, uma coisa assim, ela está lá, a foto histórica lá dos constituintes e a única mulher lá. Ela recebeu do presidente da república um presente. Agora, o presente o presidente da república deu um revólver. pelo símbolo da bravura dela, um revólver. Então, a nossa homenagem às mulheres, sempre, que deveria ser sempre, com esse símbolo de duas mulheres. Então, mais uma vez, estamos encerrando, são 10h19, encerrando aqui o nosso encontro de hoje, que, como sempre, foi muito prazeroso e agradecendo ao meu amigo que me deu a honra de estudiar os companheiros aqui e cronometrar o tempo e me dar a honra de encerrar também esse evento de hoje. Amanhã cedo, vou à Teresina acompanhando outros jovens, estudantes lá, alunos meus, a gente vai assistir um concerto da Orquestra Sinfônica de Teresina, nós vamos em Teresina assistir esse concerto lá. Amanhã, às 7 horas da manhã, a gente sai daqui para assistir esse concerto lá. Então, a todos, boa noite, uma honra estar com vocês. Boa noite, prazer. Boa noite, pessoal. Próximo bate-papo com as suas histórias para a gente conhecer as suas histórias aí da sua cidade e das suas andanças. Será um prazer. Boa noite. Um abraço, querido. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço a todos.